Um policial civil saiu para passear com o cachorrinho e foi abordado por dois criminosos. Antes de anunciar o assalto, um deles teve a cara de pau de desejar boa noite ao policial Ingrid. Já imaginou isso? Eles queriam levar o carro da vítima que estava estacionado na frente da casa. Só que o policial estava armado e reagiu. Um dos bandidos, que estava com uma arma falsa, foi parar atrás das grades. O policial civil de 45 anos contou que caminhava nesta rua do bairro Alvorada, em Vila Velha, no momento em que foi abordado por dois criminosos. Treinado na atividade policial, ele logo suspeitou dos dois rapazes e decidiu parar próximo ao veículo dele. Os dois retornaram, chegaram a cumprimentar a vítima, caminharam mais alguns passos e anunciaram o assalto. O policial, que estava armado, logo reagiu. Eu estava passeando com o meu cachorro na rua, como eu faço sempre. Esses indivíduos apareceram, passaram por mim duas vezes. Me cumprimentaram, deram boa noite, deram acho que cinco, seis passos para frente e se viraram bruscamente. Aí um deles já colocou a mão na cintura, perdeu, perdeu e puxou a arma. Eu estava com a minha na mão já, já tinha sacado primeiro que ele e já enquadrei ele. Um deles saiu correndo, quando viu que estava armado, saiu correndo. E esse que estava com simulacro, de arma de fogo era um simulacro, ele se entregou e esperei o apoio da guarda municipal, que chegou rapidamente. O suspeito detido pela própria vítima é Matheus Oliveira dos Santos, de 19 anos. Ele tentou assaltar o policial com esta réplica de pistola. A equipe da guarda municipal de Vila Velha fazia um patrulhamento na região e conduziu o suspeito à delegacia regional de Vila Velha. Foi recebido a informação de um contribuinte que estava passando no local, que estava acontecendo um assalto. E ao chegarmos ao local, encontramos o suspeito já imobilizado por um agente da Polícia Civil. Ele foi conduzido a essa regional, prestamos o depoimento e agora a vítima também está prestando o depoimento. E ele vai ser encaminhado agora para a audiência de custódia. De acordo com a guarda, o suspeito já tem passagem por tráfico e crime relacionado ao homicídio cometido ainda na adolescência. Segundo o policial, esta é a quinta vez que é assaltado. Uma falta de liberdade, segundo o profissional. Nas quatro ou nas cinco vezes, não sei se é o certo, eu sempre me antecipei. Porque a gente recebe um treinamento para isso e você acaba colocando em prática no seu dia a dia. É um pouco até ruim, porque a gente acaba não relaxando. É uma hora de passeio, de lazer, se ficar atento. Matheus Oliveira dos Santos foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado e já está no presídio em Viana. O outro suspeito ainda não foi encontrado pela polícia. E aí E aí